Salve, salve, galera! Inscreva-se mais um vídeo aqui de Forza Horizon 4, e hoje a gente vai fazer aquele negocinho que a gente escreveu no episódio passado, né? Dei uma mexida aqui na qualidade gráfica do jogo, coloquei no preset ultra, eu acho que vai segurar, tipo, 60 FPS, e se não segurar eu dou uma baixada aí, depois. A gravação de hoje é a cena da escapada. Vá na direção da vila Broadway, está tudo pronto lá. É melhor que o garoto seja tão bom quanto diz. Certo, bora pra Broadway. E pise fundo, tá? Não queremos perder essa luminosidade. E pise fundo, tá? Não queremos perder essa luminosidade. Você conseguiu! Foi bem rápido. Ah, bom, vamos arrumar tudo. Essa é a parte difícil, mas pelo menos agora você tem o visual certo. É uma fuga clássica de carro. O herói está sendo perseguido por um jato e escapa saltando de um moinho de vento antigo. Não pergunte. Se você é tão bom quanto o Joel diz, vai ser moleza. Aí, não se esqueça de respirar. Só não deixe ele fugir de você. Vou te explicar tudo. Você vai se sair muito bem. Fique à esquerda, mas mantenha o pé embaixo. Lançar veículo de perseguição. E daí que o carinha está no avião jato? E daí? Pisa fundo. Faz o ponteiro de velocidade e vira ventilador. E faz umas manobras evasivas. Ih, o malvado errou o alvo e nosso herói está a salvo. Por enquanto. Ótimo. Tudo deu certo. Não relaxe, cara. Ainda não acabamos. Suba a colina rápido e solto. Depois desça. Ainda falta o salto. A estrada à frente está bloqueada, então você terá que cruzar pelo campo. Eles vão adicionar algo na pós-produção. Naves espaciais, algo assim. Toda a cobertura das câmeras está marcada, certo? É só alinhar, pisar fundo e rezar. Vamos saltar aqui a 275 quilômetros. Vamos cortar um giro aqui. Uou. O cara não é da plantação aqui. Sei lá que isso, deve ser canosa. Caramba. 3 estelas, moleque. Perfeito. Continua. Então aí, ganhamos 6.700 créditos, né? Já é o começo. Ganhamos influência também. Nível de piloto de proezas promovido. 10 mil a mais na nossa fone. Olá, profissa. Estão rolando os boatos por aí que você conseguiu um papel em um filme novo. Não se esqueça de reservar um tempo para participar da temporada de outono quando você for rico e famoso. Tá bom, né? Você chamou a atenção de um dos nossos astros do Horizon, o Alex. Ele está procurando pilotos novos para participarem da série de corridas na Terra. Ok. Vamos lá. Corridas na Terra. Partiu, né? Só que não vai dar para correr na Terra com o Audi TTS, né? Esse TTS aqui não vai dar muito certo na Terra, não. Então vou lá na hora que eu chegar, eu volto. Então estamos chegando aqui, né? Agora eu não sei como é que vai funcionar esse negócio de corrida na Terra aí com o Audi TTS, né? Vamos ver aí. Vamos rodar uma montanha ali de fundo. Ia dar fortuna isso aí. Isso aí é uma DLC, né? Eu estou jogando pelo Game Pass, então eu não tenho DLC. esse negócio. Certo. Nosso amigo ali vai instalar alguns pneus novos para você. Hum, interessante. Venha me ver depois da corrida, se precisar de mais alguma coisa. Ah, é você. Fique sabendo das proezas que você fez para o Joel. Você sabe pilotar, hein? Desculpe, o meu nome é Alex. Cuido das corridas na Terra para o Festival. Falando nisso, você precisa de um carro capaz de pegar terra. É disso que eu estou falando, moleque. Um Escort RS, um imprensa WX STI. E um Lance Stradale. Vou pegar o Subaru. Legal, o Subaru. Aquele motor boxer de quatro cilindros é uma fera. Esse farol horrível, hein? Pode acreditar. Meu Deus. Esse farolzão horrível. Então, STI. Vamos entrar no carro. Uns carrosão novos, hein? Agora vai dar para fazer uns ralizão monstro. Esse farol é muito feio, hein? Corrida mista, hein? Turballs. Sei lá, como é que fala assim. Vamos iniciar aqui. Primeira corridinha na Terra. Subaru. Rapaz, está girando 8500 RPM, Subaru. Esse aqui é um pouco mais difícil do que parece. Ainda tem que esse farolzão gigante para correr de dia. Esse Alken Block aqui, está vendo? Passar, tá? É muito ruim. Agora vai ser um descanso. Vamos lá. I'm alone. I'm a broken home. sim primeira corrida resolvida como se sente empoeirado brilhante exatamente é de ser uma corrigida muito fácil é 11.000 pontos 11.000 créditos na minha série de corridas na terra faça isso de novo e você pode até chegar na segunda rodada assim cara eu vou chegar na segunda rodada posso até chegar é ruim tá me desmerecendo parece que você quase se qualificou para a temporada de outono lembre-se quanto mais você pilotar mais influência desenvolverá pode deixar quer ganhar um prêmio participe desse sorteio aqui 15.000 curtir 15.000 para nós sim fácil eu andei ouvindo coisas boas sobre você desculpa meu nome é dia eu acho que eu tenho algo do seu interesse em tem uma reunião das corridas de rua eu acho que você vai ter que dar uma olhada encontro você lá realmente é do meu interesse só que a gente tá de subaru e a senhora muito inteligente de subaru lá eu vou pegar o meu outro ttn e vou lá chegamos aqui né portão de não sei o que vamos de olha dá para escolher aqui vamos de tts né claro então nós vamos ver o que vai rolar aqui agora no instante de hoje preparado então é assim vamos nessa eu vou deixar meu querido eu tenho que preciso trabalhar mas te vejo por aí né continue vindo a esses encontros mesmo não sendo oficiais eu vou deixar seu nome famoso por todo o horário eu tô ansioso para ver o que você vai conseguir fazer por lá divirta-se tá pode deixar que eu não vou contar para a cria não né fica tranquilo eu vou tentar levar aqui o negócio que vai ser muito intenso que é coisa de rua a gente pode ir em qualquer carro a pessoa que a gente pega contra uma lamborghini aí não ia dar nada tô pegando o vácuo do maluco aqui é deixa eu cortar giro todo mundo mole aqui eu vou passar mais um aqui eu vou passar mais um aqui já tô passando todo mundo aí já tá passando todo mundo aí eu tô falando e se você não me cria maluco não aí Vamos completar mais um aqui, primeirão, vai ser da hora, a hora que eu vou fazer, que a gente começa a comprar os carros, 12 mil, nossa conta, valeu, estamos quase chegando no outono, isso aí, então estamos chegando no outono, isso aí, então estamos chegando aqui na corrida, uma corridinha na terra, eu vim com o TT mesmo, vamos parar aqui, vamos organizar o evento, cuida mista, pega nada, o pessoal está com a mesma classe de carro aqui, então vambora, isso aqui é uma coisa que você não deve fazer, o cuida mista é um pedido. Tchau Tchau Rapaziada, chegamos na traficada de outono É que ela só começa no outono Você não se importa de ficar por aqui, né? Terminei em oitava e fui pro outono Top Daí cara, o que você fez não tem dinheiro que pague Eu tô te devendo uma pela ajuda de cedo, tá? Me encontra aqui, quero retribuir o favor Beleza Eu vou pegar o... Ah, isso aqui na verdade é só uma exibição, né? Não precisa completar em primeiro ou segundo Então tá beleza, é só uma exibição Vou encontrar com o Gables Então vamos ver aqui, exibir acaso Vamos ver o que vai acontecer aqui agora Você não vai acreditar, os produtores do filme compraram uma casa pra usar como set Mas quando a filmagem acabou, eles saíram de lá Eu falei com eles e adivinha só Falaram que você pode ficar com a casa de graça Como agradecimento pelo seu trabalho no filme Curtir Vamos comprar por zero créditos aqui Excelente Bom Já que essa é por conta da produtora de cinema Fiquei com as chaves Valeu, mano Agora nós temos uma casa, hein? Camiseta 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 Prêmio por jogar Forza Horizon 3 Ford F-150 Raptor Truck 2017 Vamos ver o que eu tenho aqui Vamos ver o que eu tenho aqui Novo cálice na minha oficina, né? A Raptor Ganhei uma conquista aí Acho que agora vai começar o outono Exatamente, vai começar o outono O negócio que tá começando a ficar esquisito O negócio que tá começando a ficar esquisito O negócio que tá começando a ficar esquisito Os malucos falaram que é diferente Então vamos ver o que vai acontecer aqui, tá ligado? Bem, provavelmente eu devia te dizer que a lama vai estar realmente escorregadia Por causa dessa chuva toda que tem caído esses dias Mesma trilha Pilotagem totalmente diferente Beleza, falou que a lama vai estar escorregadia Mesma trilha Pilotagem totalmente diferente Vamos ver então Depois esse negócio Percebemos Eu só percebi É, realmente tá escorrendo bastante agora Nossa Escorregando muito Mas aí fica bom pra mandar os cambrot Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa Vamos lá Vamos lá , vamos lá Vou lá Desculpa Vamos lá Vamos lá Cowwww Seu aquatic Olha só o cara me empurrando Mano subarinho, deixa ele se passar não Ah não, no finalzinho não Caramba Consegui uma terceirinha aí, tá toque, tá show Os caras tão andando demais rapaz, tá maluco Mano não pode, 12 mil, toque Que pilotagem, uau Ah, você está na segunda rodada de séries de corridas na terra Sem dúvida nenhuma Olá profita Seja bem vindo à temporada de outono do Horizon Minha equipe está me ajudando a encontrar o novato mais influente Para competir na próxima exibição Quer que seja você? Me convença Nossa Nossa E o Alex disse que está tudo pronto para começar a segunda rodada das corridas na terra Mas ele está querendo muito continuar a série de cross country Bem, o que está esperando? Olá profita Só para te avisar Só para te avisar A concessionária já está aberta Venha dar uma olhada Ou se você preferir Posso mandar o catálogo para a sua casa Eu vou finalizando esse episódio por aqui Nesse vídeo aí fizeram várias corridas Parece que tem uns malucos aqui Maluco aqui Não são botes não Então nesse episódio aí fizeram várias corridas Vou finalizando ele por aqui Então é isso aí galera Se tiver alguma sugestão Coloca aí nos comentários Se gostou do vídeo Dá um like aí Manda para os amigos Se não gostou Dá um dislike Manda para os inimigos Valeu Fui Música Música